Olá pessoal, Douglas aqui. Nessa videoaula eu vou explicar para vocês aqui, vou falar sobre alguns pontos, alguns termos e alguns afixos. Para você que não sabe o que é afixo, são prefixo e sufixo que você usa aí, só resumidamente falando, você usa para criar variações de uma palavra que já existia, ou seja, uma palavra primitiva. Então, por exemplo, tendente, então eu uso um sufixo aí, ista no caso, para eu criar uma nova, uma variação dessa palavra, dente, que seria a primitiva. Então, dentista, por exemplo. Então, nós vamos ver sobre alguns afixos aqui, justamente, que são usados na anatomia para facilitar, para não ficar tantos nomes diferentes, criar um nome diferente. Sim, só uma variação do nome já primitivo. E alguns termos também que são usados aqui, que facilitam no estudo aí, principalmente da anatomia do sistema esquelético, ok? Então, vamos começar aqui, eu vou usar o crânio, porque como ele tem bastante variação anatômica aqui, bastante defeitos, ósseos, irregularidades, vai ficar mais fácil, porque eu vou achar praticamente todos esses termos que eu vou falar, que eu tenho para falar aqui. Então, vamos começar aqui, com a força temporal. O que seria uma força? Força, você vai imaginar como uma estrutura, né? A qual aqui você tem um fundo e você tem algumas paredes, ou seja, uma estrutura a qual você poderia parar um líquido, por exemplo, né? Então, você tem aqui a força temporal, que pega aqui na região da calota craniana, mas ela pega principalmente aqui na região do osso temporal, que seria esse osso aqui, que vocês vão ver mais para frente, né? Esse osso aqui, que é chamado de osso temporal. Então, eu chamo ela de força temporal, né? Vamos dizer assim, em homenagem ao osso, ao qual ela está mais associada aqui, a força está mais associada. Então, força temporal, pega toda essa região aqui. Então, quando você coloca na posição anatômica aqui, mais verticalizada, você vê essa concavidade, essa cavidade aqui, mais profunda aqui no osso. Então, força temporal. Outro conceito importante aqui, que você encontra basicamente só no crânio, tem em outro lugar, mas aqui praticamente estão todas elas, que são as suturas, suturas cranianas, né? Que nada mais são que uma delimitação entre a junção aqui dos ossos do crânio, principalmente da calota craniana. Então, você tem aqui o osso frontal, né? Eu estou tampando totalmente aqui com a mão para você ter noção que é tudo isso aqui, o osso frontal, ossos parietais, ó, são pares, né? Um de cada lado aqui, osso occipital e assim por diante. Isso vocês vão ver na aula aí, é lógico, no decorrer das aulas aí. Mas só para você entender que elas separam, essas suturas fazem a separada... Não é que separam, né? Elas estão entre as junções desses ossos, ok? Delimitando cada um deles. Outro conceito importante que você encontra bastante, bastante aqui no crânio, vou pegar na base aqui, no fundo do crânio aqui, são os forames. Forames. Sendo o maior deles aqui o forame magno, no crânio, né? Forame magno. Então, o que seria um forame? Seria um canal de passagem, não bem um canal, porque o canal é algo mais longo, mais extenso. Geralmente, a parede deles são bem curtas, então eu digo que é só uma estrutura de passagem, que é uma abertura de passagem de alguns componentes aí do sistema humano, seja do sistema nervoso, do sistema arterial ou venoso. Aqui no caso do sistema magno, por exemplo, você passa, tem a passagem aqui da medula espinhal, então é um, é uma passagem, né? Um canal de passagem, canal não, não vou falar canal, porque canal é algo mais extenso. É uma abertura de passagem aí por onde vão passar alguns componentes aí do sistema, do sistema, pode ser qualquer sistema, né? Sistema nervoso, sistema arterial ou venoso. Então, forames. Então, tem vários desses forames, porque você precisa, né? Algumas estruturas precisam passar por aqui, para ter acesso a outras estruturas. Então, forames. Outro ponto importante aqui são os processos, né? Então, você tem aqui, ó, processos, só explicando basicamente aqui, são uma densidade, são regiões de densidade maior nos ossos, justamente pelo crescimento, né? Durante o crescimento, os ossos ali que estão interligados, adjacentes, forçam aquela estrutura óssea adjacente ali, gerando uma densidade maior naquela região ali de encontro de um osso com o outro. Então, você tem aqui, por exemplo, o encontro do osso frontal com o osso zigomático, e você tem um processo zigomático, né? Processo frontal do zigomático, né? Ou seja, que ocorre do frontal para o zigomático. Então, eu chamo de processo frontal do zigomático. Aqui, você tem o processo zigomático da maxila, ou seja, o que acontece do zigomático para a maxila. Você tem aqui processo frontal da maxila, dos maxilares aqui, dos ossos maxilares, no processo frontal da maxila, que acontece do osso frontal para a maxila. Perceba que eu estou passando de um osso para o outro, com a divisão das suturas que eu já havia falado. Você tem aqui o processo temporal do zigomático, ou seja, o que acontece do temporal. Essa aqui é a alça do osso temporal que eu tinha falado anteriormente. Então, essa aqui é a alça dele. E você tem uma suturazinha aqui que divide, a suturazinha não, a pequena sutura que divide o arco zigomático, que é a parte do temporal, com o zigomático. Então, você tem aqui o processo temporal do zigomático, que acontece aqui no zigomático. E um lugar que tem bastante processos é na região da maxila aqui. No processo de crescimento do dente, gera essas elevações, essa densidade maior aqui de osso. Então, você tem aqui os processos que eu chamo de como está na cavidade. ao alveolar, está crescendo o dente na cavidade alveolar, eu dou o mesmo nome. Então, processos alveolares. Processos alveolares. Então, processos são basicamente isso. Aqui atrás também, eu tenho uma região de bastante densidade que eu chamo de processo mastóide. Para facilitar, eu peguei outras estruturas ósseas aqui. No caso, um escápulo e algumas vértebras. Para a gente olhar outros conceitos aqui. Ou reforçar os que nós já olhamos. Ou os que eu já falei. Então, você tem aqui novamente uma força bem aparente, bem visível. Que é a força da escápula aqui. Então, você vê uma cavidade bem fossa escapular aqui, bem saliente, bem visível. Você tem aqui também outra fossa e você tem aqui outra fossa embaixo. Então, você tem a espinha da escápula, essa estrutura aqui que eu chamo de espinha da escápula. E aqui em cima, eu coloco o nome da fossa de supraespinhal. Ou seja, que está acima da espinha. A fossa que está aqui abaixo, eu chamo de infraespinhal, que está abaixo da espinha. Essa aqui é subescapular. Porque ela está abaixo da estrutura escapular quase tudo. Quase totalmente. Então, eu chamo ela de subescapular. Ou seja, que está abaixo. Sub que vem de inferior, abaixo. Tem também aqui, que parece uma fossa, mas é chamada de cavidade. São poucos os casos que acontece isso. Mas fossa também é uma cavidade, é um tipo de cavidade. Mas aqui, exclusivamente, é chamada de cavidade. Cavidade glenoidal, que vocês vão ver lá depois, durante as aulas. Outro conceito importante é o conceito de incisura. O que seria incisura? Incisura seria um pequeno corte. Eu costumo dizer que é como se fosse uma mordida de uma maçã. Porque você vê aqui, você vê o corte, mas você vê os dois lados ali. E não é uma circunferência completa, igual o forame. O forame que a gente viu lá, que tem aqui também na vértebra, vai ter uma circunferência completa, tá? Já a incisura não. É um pequeno corte, um pequeno entalhe no osso aqui, que eu chamo de incisura. Então, você tem aqui a incisura escapular aqui. Você tem nas vértebras também, as incisuras vertebrais. E olha como é que é interessante essa parte aqui, para você entender a diferença de incisura para forame. Quando eu pego... É, que eu digo incisura. Só que quando eu pego aqui, eu junto as vértebras. Não são, é lógico que essas vértebras aqui são de partes diferentes, mas só para você entender, elas se juntam aqui e formam um forame. Aí já não é incisura mais, porque o círculo, a circunferência aqui vai estar completa, entende? Então, eu chamo de forame intervertebral, ou seja, entre vértebras. O inter, que é um, já é outro prefixo usado para classificar estruturas que estão... Alguma estrutura que está entre duas estruturas parecidas, no caso aqui, vértebras. Então, forame intervertebral. Se eu tiro uma vértebra da outra, eu já chamo de incisura, porque não tem uma circunferência completa. Olha o outro forame aqui, que é o forame vertebral, aquela é intervertebral, esse aqui é vertebral porque só está em uma vértebra. E quando eu vou fazendo essa sobreposição de vértebras para formar lá a coluna vertebral, eu formo, já não é forame, mas eu formo um canal. Lembra que eu falei que um canal é algo mais amplo, algo mais comprido, né? Então, aqui, quando todas as vértebras estão juntas, eu formo um canal de passagem, que é o canal de passagem ali da medula espinhal. Então, canal vertebral. Se eu tiro só uma, é forame, que é algo mais curto, beleza? Outro processo aqui, o processo espinhoso, que eu já tinha falado, ou seja, é um adiantamento do osso, né? É um crescimento mais exacerbado, vamos dizer assim, mais adiantado do osso. Então, você tem um crescimento maior do osso ali, geralmente com uma densidade maior. Então, processo, no caso aqui, processo espinhoso. Aqui também tem os processos transversos, esses crescimentos lateralizados, processos transversos das vértebras, né? Processos transversos aqui. Então, classificação de processos são basicamente isso aí, é um adiantamento do osso ali, um crescimento um pouco mais exacerbado, mais elevado. Então, eu acho que é isso, tá? Esses conceitos serão bastante importantes aí para facilitar os estudos aí, para facilitar os seus estudos, para não precisar de ficar repetindo tanto nome e decorando tanto nome.